Fala aí meus amigos investidores de tecnologia de inteligência artificial, estou diretamente aqui do site de uma das defais mais interessantes do mercado de inteligência artificial, estou falando da singularidade DAO ou singularity DAO, como queira chamar. Ela pessoal é como se fosse um trader, um trader de forma automática, fazendo as melhores análises, estratégias, tudo por inteligência artificial e fazendo as melhores entradas de mercado, onde compraram, onde vender, é isso aí de que essa inteligência artificial se trata. Ela é da Dynamo Asset Manager da Singularity DAO, está autorizada a gerenciar proporções de ativos mantidos na Dynamo Asset por meio de contratos inteligentes, olha que coisa maravilhosa, a inteligência artificial tomando lugar dos traders, no caso um dos meus lugares, mas eu não vou perder para ela, eu vou estar sempre aqui fazendo as melhores análises para vocês. Se você gosta desse conteúdo, já aproveita, já deixa o like, já seja inscrito aqui do canal para a gente estar aqui sempre aprendendo juntos, evoluindo e crescendo o nosso patrimônio aqui juntos, tá pessoal? A singularity DAO é dessas criptomoedas bem interessantes porque o supply delas são de 100 mil milhões de tokens, tá? Só tem 56 circulando, ela tem um valor de mercado que para mim é baixo, tá? São 48 milhões de dólares de valor de mercado e 12 milhões de volume. Pessoal, para essa moeda bater os 8 dólares, ela precisa de 480 milhões de dólares, 10x, 8 dólares. Então não é um preço muito a se considerar, meio bilhão de dólares aí nessa criptomoeda ainda vai entrar fácil, então eu vou esperar isso acontecer, tá? Dito isso, meus amigos, vamos para os gráficos, vamos fazer análise que essa criptomoeda pode valorizar muito aí nos próximos anos, tá? Ela está aqui na Gate.io, ainda não entrou na Binance, veja, é uma grande vantagem, é uma criptomoeda não ter entrado na Binance. Vou abrir o gráfico bem grande aqui para vocês. Mas há uma grande chance dela vir para romper esse topo dos 2 dólares, tá, pessoal? Uma grande chance porque o Bitcoin está aí com muita força compradora, ela está apresentando também muita força compradora, está indo para a terceira semana de alta, já deixamos um topo aí na região do 1,44, o meu alvo aqui é 1,86, eu estou satisfeito, vou fazer um trade e vou esperar o próximo pullback, para eu pegar mais outro trade nela, tá? O topo anterior aqui da arrancada foi 1,96 e aqui a gente tem uma região de extrema briga que é 1,67, regiões para se ficar de olho aí na Singularity Dow, tá? De tudo isso, pessoal, nós estamos aqui armando um novo pivô de alta no gráfico do diário, vou mostrar para vocês algo no gráfico de uma hora, ver se vocês concordam comigo, médias todas viradas para cima, indicadores aí saindo da região de sobrecompra, BackD ainda encontra-se um pouco esticado no diário, os indicadores esticados, tentando ainda voltar à valorização, tá? Eu comprei ela aqui a 78 centavos de dólar, chegou a bater 1 dólar, chegou a bater 96 centavos, eu não realizei nenhum lucro porque eu tenho alvos maiores para ela, e acho que com a pernada do Bitcoin tudo isso pode acontecer. Quando você olha para tempos gráficos menores, como o gráfico de 1 hora, tá? Nós temos aí uma coisa que é muito interessante para os investidores de Singularity Dow, ela tentando aí um canal de alta um pouco mais forte, então eu fico aqui com esses topos e fundos ascendentes, para quem gosta, ela vem aqui em topos e fundos ascendentes no gráfico de 1 hora, tá aí testando agora, tá deixando o fundo perto das médias, vamos ver se ele faz um pivô agora para perto de 1 dólar e continua sua alta. No gráfico de 4 horas, para quem gosta de operar em tempos gráficos curtinhos, você vê isso muito mais bem desenhado, só que ela vem de uma queda, e aí é o X da questão, pessoal, porque nós temos aí um possível ombro cabeça a ombro aqui nessa região de queda, tá aí deixando o ombro cabeça a ombro muito bonito, pessoal, e tá dando start aqui, tá testando aqui o rompimento, voltou, vamos ver se ele vai dar start agora a novas altas, vai entrar volume comprador e vai empurrar o preço lá para as regiões que eu espero que é meu alvo, lá perto de 1 dólar e 86, veja, a gente tem uma região no gráfico de 4 horas bem definida de acumulação aqui, tem que escapar dessa região de acumulação, o preço trabalhando acima de todas as médias, eu me sinto tranquilo nesse operacional, então eu vou buscar aí a próxima pernada de alta mais forte da Singularity Dow, que para mim continua em tendência de alta, vamos ficar de olho com essas subidas do Bitcoin, vamos ver como vai ser o comportamento das criptomoedas de inteligência artificial. Eu sou o Raul Maro, se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like, seja um inscrito aqui do canal e lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, aquele abraço para todos vocês e até a próxima. Fui!